Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui lavando louça e queria conversar um pouquinho com vocês. Nem sei pra onde eu olho aqui. E esse vídeo tá cheio de novidades, gente. Primeiro eu quero fazer um desabafo aqui do que tá acontecendo, gente. Eu já falei várias vezes com vocês que a companhia de energia aqui na minha cidade é uma porcaria, né? Ficava piscando, piscando, não sei se vocês lembram. Aquele pisca-pisca, depois de mais de ano, parou. Gente, foi assim, era tão pouco caso que eles faziam com os moradores da minha rua, que era aqui na minha rua, né? E até que um morador aí falou de fazer uma baixa assinada. Começou todo mundo a reclamar, eles tomaram uma providência. Uma inscrita já tinha comentado aqui, gente, num vídeo, que na rua dela aconteceu isso. Era uma chave, não sei o quê, e eles trocaram e aí parou. E foi realmente o que aconteceu aqui. Era o antal de uma chave, eu não entendo nada, né? Mas trocaram, parou piscar-pisca. Mas vocês não sabem. Vocês sabem, né, que minha lava-louça, quem me acompanha desde o início, eu tenho a lava-louça. E sempre funcionou normal. Um dia eles vieram, trocaram o meu relógio. E aí, desde que eles trocaram o meu relógio, eu não tinha associado que tinha sido por causa disso. Eles trocaram o relógio sem ninguém pedir. Eu vi pelas câmeras. Não, eu fiquei sem luz no período que eles estavam trocando. E aí eu fui ver, aí o meu sogro falou, eles estão trocando o relógio de vocês. Eu liguei pro meu marido, meu marido falou que não tinha pedido nada. Aí eu liguei pra lá e elas falaram, a atendente falou que eles poderiam fazer isso. Se eu achar necessário, trocar o relógio. Eu falei, tá bom. Só que depois disso, gente, minha lava-louça parou de funcionar. Junto com a geladeira. Quem me acompanha aí viu a saga. Acabei forçando, a lava-louça queimou. Comprei outra, a outra também não funcionava. Até descobri o motivo. Gastamos dinheiro e foi estresse. Desde então, pra eu ligar a minha lava-louça, eu desligo a geladeira. Pra eu ligar a minha secadora, eu desligo a geladeira. Porque eu tenho medo de também não aguentar, né? E aí, gente, pra completar o que já não estava bom, essa semana eles simplesmente cortaram a minha luz, alegando falta de pagamento. Sendo que as contas estavam todas pagas. A única conta que não estava paga tinha sido que tinha acabado de chegar naquela semana, né? Então, não teria que cortar por esse motivo. Chegou naquela semana, ainda estava no prazo, né? E aí, gente, quando eu liguei pra lá pra reclamar, os atendentes ficavam perdidos. Que eu liguei, o atendente ficou sem saber o que me dizer, porque realmente não podia ter cortado. E aí, nisso, não sei, a ligação caiu, aí eu liguei de novo, aí já era outro. Porque é assim, né? Você fala com um, você fala com o outro. O outro também ficou na mesma situação. Meu marido, revoltado, ligou pra lá. Falando, eu quero, eu exijo que venham religar a minha luz. Eu não sei por quê. E se não vierem, eu vou colocar vocês na justiça. Gente, vieram no dia seguinte. Nós ficamos aquela noite inteirinha sem luz. Com a conta paga, tudo bonitinho. Revoltante. Vieram, religaram. Numa quarta-feira cortaram, na quinta religaram. Quando foi na sexta, a luz acabou de novo. Meu filho foi ver no relógio. Simplesmente o relógio estava derretido. Isso mesmo, gente. O relógio estava derretido. Ligamos pra lá novamente. Isso na sexta. Aí ficamos a sexta, a noite toda, sem luz. Minha nora estava aqui. A gente cheia de planos. Vamos ver um filme. Ó, meu filho pediu lanche. Fizemos o lanche ali no escuro, a luz de vela. Assim, revoltante. Vieram só no dia seguinte. Também assim, quando eu liguei na sexta, eles falaram que o prazo era até meia-noite pra consertar. No dia seguinte de manhã, continuava sem luz. Eu liguei de novo pra reclamar. E não tinha nenhum pedido de reclamação lá. Já tive que abrir um novo pedido. Aí aumentou o prazo. Ah, nisso, foi a gota d'água pro meu marido ligar pra lá e descascar e falar muita besteira. Gente, eles vieram religar a luz. Ontem meu marido foi ver lá se eles trocaram o relógio. Vocês não acreditam que eles fizeram. Os próprios funcionários da companhia. Eles fizeram um gato. Eles ligaram a luz no poste. Meu relógio tava queimado. Aí, pronto. Hoje, meu marido agora veio a nossa em casa. Ele ligou pra lá. Mas, gente, ele tá muito revoltado. Ele falou que se der algum problema pra ele, porque, gente, é até feio quem passa na rua ver aquilo, vai achar que a gente fez. E ele falou, depois vem uma outra equipe, porque cada hora vem uma equipe, vai achar que eu que fiz isso, pelo amor de Deus. Quero que vocês venham. E outra coisa, trocar o relógio e tomar uma providência. Porque não existe isso. Tem que desligar a lava-louça pra funcionar a geladeira. E vice-versa, né? A geladeira pra funcionar a lava-louça. Porque, assim, sempre funcionou normal. Não foi uma coisa que eu, desde que eu comprei, ah, não funcionou porque a energia não suporta. Não foi. Mas, de ano, eu com a lava-louça funcionando, de repente parou, desde que eles mexeram no relógio. A luz já é cara. A lava-louça já puxa a luz. Se você tiver que desligar a geladeira, ligar a lava-louça, aí, com isso, toda hora. Geladeira, a gente sabe, gente. Quando desliga, na hora de religar, ela puxa uma energia só. Então, assim, com isso, eu evito usar meus eletrodomésticos por causa disso. Pra não aumentar mais ainda e correr o risco de queimar minha geladeira. Gente, eu sei que tá, assim, um estresse. Meu marido falou, eu quero que quando os técnicos forem vir aqui, que liguem pra mim, que eu esteja onde eu estiver, eu vou aí, que eu quero ver, eu quero conversar, eu quero entender essa lambança toda que estão fazendo. Meu marido falou. Aí, eles ficaram de vir hoje. Aí, meu marido já falou pra eu ficar vigiando ali na câmera, se eu ver o movimento deles ali, né? e ligo pra ele, que ele tá trabalhando aqui perto, ele vem na mesma hora. Gente, tá, assim, revoltante, tá? Cortar com a luz paga. A gente já teria tudo, assim, os protocolos, tudo direitinho pra tacar na justiça. Mas a gente nem quer mexer com isso, gente. Meu marido falou. Eu só quero que põe meu relógio direitinho, que funcione os elétricos domésticos, igual sempre funcionou. e pronto. Tá tenso, gente. Tá complicado. Desculpa o desabafo. Mas é assim, é... A gente, né, correto com as nossas coisas. E não tem como. Eu não tenho, eu não posso me dar o luxo de falar, eu não quero essa empresa, eu vou trocar por outra. Não tem como aqui, né? A companhia de luz é essa e pronto. Não é como uma companhia de... de uma TV a cabo, que você não tá satisfeito, você cancela. Uma internet. Eu já tive problema com a OE, a internet da OE, eu fui pra outra. E... Não tem como. Ou é, ou é. Senão eu vou ficar sem luz, eu vou ficar à luz de Lampião. Então a gente tem que se sujeitar a isso. Mas é revoltante. Pessoal, depois do desabafo, eu vim falar de coisa boa, né? Vim contar primeiro pra vocês, gente, como que as coisas acontecem, né? Sem a gente ficar na ansiedade, as coisas acontecem sim. Nem sei explicar. Por quê? Postei o vídeo do dia que... É... Eu troquei ali os móveis, tirei o sofá e coloquei as poltroninhas. Há vários vídeos eu venho falando que queria fazer isso e tal. E naquele dia que queria tirar o sofá, que já não estava gostando. Pra vocês entenderem. Aquilo ali era a minha varanda que a gente fechou de vidro. Como eu sabia que a gente ia fechar de vidro, depois que meus pais faleceram, tinha esse sofá, minha mãe comprou pouco antes dela falecer, três meses antes. E um ano depois, um ano e dois meses, meu pai faleceu. Então o sofá estava muito novo. Aí eu falei, eu vou levar, vou colocar naquela varanda, já que vai fechar de vidro. porque ali o intuito era de ficar em um lugarzinho até pra Laura jogar o videogame e tal. Mas, gente, não era assim a decoração ideal pro ambiente que era. Tava sofá e sofá, muito sofá perto, né? Não estava me agradando tanto, mas realmente o conforto é demais. Mas eu, assim, falei, vou ficar um tempo, pelo sofá tá novinho e tal, depois eu vejo. Ao longo do tempo, acabou estragando um braço do sofá por causa da Lola. E aí foi que despertou mais ainda a vontade já de dar uma cara nova. Já estava um tempinho com o sofá ali. E aí eu falei pra vocês, aquele dia eu mudei. 90% das pessoas gostaram. Na verdade, acho que 100%, né? Algumas pessoas falaram que entendiam a minha família, assim, falar a respeito do conforto, mas a respeito de beleza que estava bem mais bonito. E aí eu contei pra vocês de uma cadeira, meio que uma poltrona de madeira que eu vi em Minas, que eu me apaixonei. Eu sentei, meu marido sentou e ela, assim, bem confortável, apesar de ser de madeira, assim. Ela é muito boa, o teu pé não fica pendurado, o designer dela faz o teu corpo encaixar, então fica mais confortável. Só que ela era muito cara. Lá em Minas, muito cara e ainda paga frete, aí eu pensei, pra gente dar outro passeio lá pra comprar também, fica até mais caro do que pagar um frete, né? Claro que passear lá é sempre gostoso, mas a gente acabou de ir, a gente não vai voltar, né, nem tão cedo. E aí, ficou pra lá, mas fiquei na minha cabeça que queria trocar. Eu ia acabar trazendo as da área gourmet, deixando aqui um tempo até eu poder, né, ver o que eu ia fazer até eu voltar em Minas, não sei. Gente, assim, incrível. eu tava vendo no Instagram da loja onde eu comprei meus bancos, deixa eu mostrar pra vocês. Tá tudo pro alto aí, gente, porque eu lavei aí fora, mas esses bancos da área gourmet, ó, aqueles dois que eu coloquei lá dentro, mais aquele lá. Gente, eu parei pra responder uma mensagem aqui, até me perdi. Mas, eu tava falando que eu vi, mostrei até os bancos, né, na loja que eu comprei aqueles bancos, foi até, também engraçado na época, porque eu queria aquele jogo de banco, depois que a gente colocou o telhado de policarbonato ali, que ali era aberto, a área gourmet ali pra fora, não tinha telhado, não dava pra ter móvel. E aí, quando a gente fez o telhado, meu marido me deu de presente de aniversário aquele jogo de banco. E eu tava vendo em Teresópolis pra comprar, tava pesquisando, e aí eu conversei com um rapaz de Teresópolis, eu acho que eu achei ele no LX, mas eram assim, móveis novos, né, ele fabricava. E a gente ia lá buscar, assim, ia na loja dele, perguntei até que horas ficava aberta, no sábado, porque meu marido só podia no sábado, assim, mas não combinei nada com ele, fiquei de, né, ir lá dar uma olhada, e quando meu marido pegou essa veia do que a gente tava indo, a gente passou por uma loja no bairro aqui do lado do meu, é o bairro onde eu morava, onde, né, a casa dos meus pais. E aí, tinha uma loja desses tipos de imóveis, mas lá naquele bar, gente, tanto lá, a conta aqui onde eu moro, eu acho, assim, tudo muito caro, é muito pra turista, o pessoal que vem do Rio, que tem casa aqui e tal, parece que não é pro povo, né, então, eu nunca entrei naquela loja, na verdade, os móveis ficam, assim, tudo, né, pro lado de fora e tal, muitos móveis, e aí, eu nunca entrei, mas a gente foi, ah, vamos entrar de bobeira? Gente, tava mais barato do que em Teresópolis, e eles entregaram, porque, acabou que nem ia caber no carro do meu marido, a gente ia em Teresópolis, ia ter que pagar indo frete, que o rapaz ia ter que entregar aqui, porque não ia dar tudo, o jogo, o grande com os dois pequenos, e aí, é, preço bom, tava com promoção e tal, e, por coincidência, gente, é, a Bruna, do Organizo Decor, e no mesmo dia que eu tava nesse impasse, falei com meu marido, né, que tinha visto pela metade do preço e tal, é, pra ele me levar lá, gente, porque, pra quem não sabe, né, eu, o YouTube, ele paga, a gente recebe, confesso que hoje em dia tá bem fraquinho, depois que começou o negócio de podcast, essas coisas, que a gente ganhava, às vezes demora dois meses agora pra receber, mas recebe um dinheirinho, vocês assistindo, assistindo anúncios, tudo ajuda a gente, né, e todo o dinheirinho que eu ganho do YouTube, gente, eu vou juntando, e compro uma coisinha ou outra pra casa, mas é meu pra comprar as coisinhas pra casa, né, é, meu marido não exige nada desse dinheiro, até porque é bem pouquinho, mas você juntando, você consegue juntar um dinheirinho, né, é, apesar de que agora tá muito fraquinho, gente, a gente grava mesmo porque a gente gosta e tal, até porque quando eu comecei a gravar eu nem sabia, nunca achei que fosse monetizado, mas já que fui monetizada, eu, o dinheirinho eu uso pras coisas da casa, já que o meu canal é de casa, né, pras coisas de casa, e aí, eu fui em Minas, comprei umas coisinhas, falei pra vocês, e tava com um dinheirinho, e aí quando eu vi essas cadeiras, meu marido, falei com o meu marido, ele falou, se você quer, e assim, ele falou, a oportunidade que aparece, né, porque, gente, a cadeira tava pela metade do preço, a Bruna do Organize Decor postou aquela cadeira no mesmo dia, ela, só que de uma outra loja que ela falou que segue no Instagram, que é a Chalinha dos Móveis, que nunca comprou naqueles móveis, mas que achava linda e postou essa cadeira, ainda conversei com ela no direct, falei, Bruna, tô assim, encantada com essa cadeira, e achei aqui na minha cidade pela metade do preço, praticamente, porque tava tudo em oferta nessa loja, e aí, meu marido falou, se quiser, eu te levo lá, falei, quer saber, essa oportunidade, não vai acontecer de novo, gente, praticamente pela metade do preço, justo na época que eu estava, assim, encantada com a capital da cadeira, achei até muito interessante, né, e aí, fomos lá, aí não teve jeito, né, olhei pra cadeira, a cadeira olhou pra mim, sentei na cadeira, o marido sentou, e aí, comprei as cadeiras ali pra área, pra varandinha, teve uma escrita que falou muito bem no vídeo que eu postei sobre as poltronas quando eu botei ali, e depois acabei voltando com o sofá, ela falou, Dani, ali a gente vê que é uma areazinha pra você sentar, pra você ler, pra você costurar, que ali é bem claro, né, não uma costura na máquina, mas uma costurinha na mão, pra bordar, não é um lugar pra você se despojar, é um lugar mesmo pra isso, pra sentar, pra ler, e realmente, mas assim, eu queria ainda que ficasse um lugar aconchegante, e gente, a cadeira, ela tem um designer muito bonito, vou mostrar pra vocês, vocês já devem estar curiosos. Gente, aí estão as sonhadas cadeiras que eu, assim, não, não, resisti, porque assim, era pra ser, né, aparecer na mesma época por praticamente metade do preço, ah, porque era pra ser pra mim. Tô muito feliz com a conquista aí e agradeço a vocês, porque vocês estando aqui assistindo meus vídeos, vocês estão me ajudando a realizar esses sonhos, né, poder comprar essas coisinhas. Olha. Em algumas lojas ela é chamada cadeira LIS, em outras cadeira LEC, aí eu não sei, né, qual é o verdadeiro nome. Mas, gente, ela é muito confortável, por incrível que pareça. Ela é baixa, tá vendo? então, seu pé não fica pendurado. Tem esses braços e aqui, ó, o designer dela faz o seu corpo ficar bem aconchegado ali, bem confortável, gente, muito boa. E aqui deu o ideal, que dá pra gente sentar e colocar os pés aqui nessa mesinha. Deu certinho pra fazer isso. Aí eu coloquei, fiz esse cento de mesa com essa tora aqui, ó, Natal, coloquei aquele banquinho ali no meio, eu tinha arrumado de outra forma, gente. Aquela mesinha aqui, eu não tô gostando muito, eu achei que não tá combinando, tá meio alta, enfim, pode ser que depois eu mude de ideia. Mas, a princípio, eu não tô gostando e eu quis deixar aí do lado da árvore, assim, essa decoração. Essa decoração, gente, com a lanterna ali debaixo da árvore e tal, eu me inspirei na decoração da minha irmã. Minha irmã é fera na decoração de Natal. Ela monta pra pessoas, ela ganha pra montar, né, pra vocês verem, assim, o bom gosto que ela tem. E na casa dela, ela montou com a lanterna, só que era um trio de lanternas, eu acho, trio, duas, não sei, acho que é um trio, assim, de baixo, sabe? Ficou bem legal. E aí, eu fiz essa composição aí, ó. Pensei até em trazer minha árvore pra essa salinha, gente, mas eu gosto muito dela do lado da lareira, eu acho que fica muito bonita, aí eu não mexi, não, que agora que eu tirei o sofá, me possibilita, né? Mas aí, eu coloquei aquele, que é um banquinho, pode ser uma mesinha e tal, e eu coloquei ali, eu não sei se, eu cheguei a colocar plantinha em cima, mas eu preferi deixar, tipo, mesmo pra colocar um copo, apesar de ter a mesinha de centro também, né? Mas por enquanto, ainda não sei certo o que colocar ali, eu deixei assim. e a cor do tampo dele é bem na cor das cadeiras, olha. É a respeito da lolinha, a lolinha está super gostando, ela sobe aqui, põe as patinhas ali, e faz a fofoca, ela deita aí, inclusive eu coloquei assim só pra vocês verem, mas eu tô usando com um peleguinho em uma delas, tá? Só em uma, gente, pra dar um charminho, e tô usando a almofada de Natal. Como eu comprei quatro almofadas, eu coloquei uma em cada uma, e duas eu coloquei aqui assim no chão. Até porque agora ficou até gostoso se a gente quiser pegar a almofada, deitar aqui, tá gostoso também, tá fresquinho. Aí coloquei o Papai Noel aqui fora, aqui fora, aqui desse ladinho, e ficou assim o cantinho, gente. Aí eu já fiquei aqui pensando, né? Tá meio escuro porque tá contra a luz ali. Como que eu vou fazer depois quando eu tirar a árvore de Natal? Que aí vai ficar bem, né? Bem folgado, né? Porque, ó, já deu uma desafogada, gente. Antes parecia tudo muito entulhado, agora já deu uma desafogada e valorizou os tijolinhos. Gente, esse tapete, lembra que eu falei quando eu arrumei o baú que eu tinha separado um pra doar? Era ele. Mas com essa composição eu gostei dele. Acabei colocando ele de volta. Olha, achei que ele ficou bonito aí. A mesinha, gente, não tá dentro do do centro do tapete, vamos dizer assim, né? Pra poder ficar ali certinho. Porque eu quis um pouco de tapete debaixo das poltronas. Mas eu posso até depois puxar ele e deixar a mesinha certinho dentro do centro, né? Que pra quem tem toque se incomoda bastante. E eu tenho, gente. Mas por enquanto tá me incomodando, não. Enfim. E aí depois quando eu tirar a árvore e essas coisas eu vejo como que eu vou organizar. Mas vai ficar ali bem folgado. Acho que vai ficar muito bom. Vou colocar pra vocês como que eu tô colocando por enquanto. E também a almofada sempre é boa também, né? Dá um a contigo. Mas como que eu tô decorando aí por causa das coisinhas de Natal. E por causa da Lola pra ficar mais gostosinha pra ela deitar ali. Pronto, pessoal. Eu tô usando assim, ó. Porque ali fica bom pra Lola, ó. Deitar. Ela sobe ali também pra ela ficar em pézinha com a patinha ali fazendo fofoca. Eu achei que ficou melhor pra ela. Mas eu gosto assim. Não sei se fica bom o pelígo. Eu não tenho igual. Mas assim, nas duas. Parece que fica demais. Eu gosto... Eu não gosto dessas coisinhas tudo assim, né, gente? Eu acho que na decoração é meio que assim mesmo. Não sei. Pode ser que eu venha ter um pelígo em cada uma. Pode ser. Mas no momento eu gostei assim. Aí coloquei uma almofadinha ali, ó. Que gracinha essa almofada. Lá da lado rosa. Aí coloquei aquela ali também que eu acho linda. E as duas eu coloquei ali no chão, ó. Por quê, gente? Por que que eu não ponho no outro sofá da sala? Porque são só quatro. No meu sofá da sala são... São quantas? Seis, oito almofados. Aí onde eu vou colocar aquelas outras todas, sabe? Então eu fiquei com o cantinho aqui do Natal. Eu gostei assim com o peleguinho. Me dêem sugestões aí. Falo o que vocês acharam. Né? Não tá nada definitivo a decoração. Até a posição das poltronas. Tá? Vai rodar. Vai brincar aí. E ali, ó. Aquele banquinho que vocês acham que fica como uma mesinha mesmo. Ou eu ponho alguma coisa. Enfim. Eu sei que vão ter diversas opiniões, né, gente? Todo mundo tem uma opinião diferente. Mas, gente, assim ficou minha salinha e eu tô apaixonada. Tá todo mundo gostando, gente. Marido. A Lola tá gostando. Fica deitadinha ali. Ontem à noite foi até engraçado, gente. Eu tirei até uma foto e mandei pra minha irmã. Tava meu marido sentado nessa com a perna aqui, né? Na mesinha. E a Lola deitada naquela. Eu falei, perdi meu lugar, né? Mas é isso, ó. E aqui tá a decoração do Natal também. Tá bem bonitinha. Tá bem bonita a lareira também. Acabei deixando aquele quadro lá mesmo. Acho que não tá feio não, né? Tem umas flores e tal. Deixei. E a noite acesa também fica bem bonita, ó. As estrelas que o marido comprou fica bem bonita. Tô feliz, gente, com a minha conquista e agradeço a vocês. Então, gente, esse vídeo foi mesmo um desabafo a respeito do negócio da luz aí que tá o ó. E vim mostrar pra vocês como ficou e agradecer a vocês, né? Que várias coisas que eu tô conquistando aqui agradeço a vocês. Porque é muito bom, gente. A gente que é dona de casa, que não tem o nosso dinheirinho assim, né? Que não tem dona de casa que faz coisas pra fora. Faz bolo, faz não sei o que. Aí tem o seu dinheirinho. Tem umas que não fazem e acabam que não ganham nada assim como eu fiquei anos da minha vida assim. Teve uma época que eu fui babá, que eu tomei conta da Lara, que é filha da minha comadre. Vocês viram na viagem de Tiradentes. Eu tomava conta dela quando ela era pequenininha pra minha comadre trabalhar. Aí ganhava um dinheirinho. E pra falar pra vocês, essas lajotinhas que tem na parede da minha casa aqui do lado de fora foi com o dinheirinho que eu ganhava na época que eu comprei porque na época meu marido não trabalhava por conta própria. A situação era mais apertada, sabe? Hoje em dia, graças a Deus, trabalhando por conta própria deu uma aliviada. Mas, gente, tem essa questão. O trabalho do meu marido na época de chuva igual agora é ruim. Não tem férias décimo terceiro. É diferente. Então, tudo tem seu ônus e seu bônus, né? Então, sempre, mesmo um pouquinho que eu ganhava eu investia nas coisinhas da minha casa. Sempre quis ter tudo direitinho. Mas depois que muitos anos, né, só em casa eu não tinha o meu dinheiro. Meu marido nunca deixou faltar nada, né? Eu pedia, mas ele sempre me deu dentro que pôde. Mas igual agora que eu tenho o meu dinheirinho, eu poder chegar lá comprar, assim, com o meu dinheirinho é muito, assim, é muito satisfação, muito bom, sabe? e o YouTube está me possibilitando isso. Então, eu tenho só que agradecer a vocês que estão aqui comigo, que estão assistindo os vídeos. Eu não fico aqui me indigando, ah, assiste um anúncio que eu sei que é chato, mas claro que se assistir ajuda muito mais, né? Geralmente, você vai lá e pula. Se assistir, vai ajudar muito mais. Mas só de você assistir os vídeos já está me ajudando. Então, essa conquista é de vocês também. Então, estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado também. deixem aí nos comentários. Não é igual o sofá, né? Mas acho que em relação à beleza ficou mais bonito. E também, o intuito aqui, igual a inscrita falou muito bem, não é da gente se despojar. Aqui é uma salinha mesmo, uma varandinha. Vamos colocar para sentar, para ler. Está ótimo para editar meus vídeos, gente. Eu sento ali e estou editando meus vídeos que eu edito pelo celular. Estou gostando. Então, assim, estou adorando, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe um comentário. Se não for assistido, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!